Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim gravar uma tag que me indicaram pra gravar essa tag há tipo 1500 anos atrás e só agora eu tô gravando. Flávia, a Flávia Mor, gente, que é do canal Estilo em Cangas, eu vou deixar aqui embaixo o canal dela, inclusive eu vou deixar o vídeo dela respondendo essa tag. Foi a Flávia que me convidou. Flávia, um super beijo, eu espero que você goste dessas minhas respostas e desculpa pela demora, tá, Flávia, que realmente minha vida tava muito corrida com a mudança e agora acalmei, acalmei, então agora eu vou responder todas as tags atrasadas, tenho umas 3, 4 tags pra responder. Bom, gente, a tag se chama Respondendo uma Seguidora. Ela foi criada pela Rosiane Andrade, que era uma seguidora que ama vídeos de perfume. Então, Rosiane, eu espero que você e a Flavinha adorem as minhas respostas. Vamos começar. A primeira pergunta é, ao se aproximar de uma pessoa que está usando perfume, o que mais lhe desagrada? A, o excesso de perfume, B, perfume noturno sendo usado durante o dia ou vice-versa, ou C, ocasião local inapropriados para aquele tipo de perfume. Gente, o excesso de perfume é uma coisa que me incomoda muito. Eu não gosto de chegar ao lado da pessoa e morrer sufocada. Sabe? É sério, gente, tem muita gente que vai e borrifa como se fosse body splash. Acha que tá usando body splash da Victoria's Secret. E, gente, nem o da Victoria's Secret dá pra usar assim, né? Eu acho que, mesmo quando é um perfume assim, fresquinho, eu acho que você tem que maneirar. No máximo, gente, no máximo, estourando umas 4, 5 borrifadas, porque eu acho que incomoda muito. Agora, se você tá pra ficar em casa, se você quer ficar em casa e se encher de perfume, aí se joga, porque eu mesma faço isso à noite, quando eu quero dormir, toda cheirosa, eu me encho de perfume. Mas, se você vai sair com alguém, se você vai estar num lugar público, aí eu não acho legal você tomar um banho de perfume, não. 2. Você deixaria uma amiga ou parente levar qualquer perfume da sua coleção, exceto este ou este. É, gente, eu não deixaria levar esses dois meus aqui. O Egeo Seduza e o Egeo Devore. Por quê? Porque eles são edições limitadas e eu tenho muito apego com eles, porque eu sei que o Boticário é uma coisa muito chatinha de relançar perfumes mais... principalmente os recentemente tirados, né? Eles fizeram até uma coleção agora com os perfumes antigos que eles tiraram de linha, mas olha quanto tempo pouco teve que esperar pra relançar esses perfumes. Então, eu prefiro não arriscar e quem vier aqui e gostar dos meus perfumes, sinto muito, mas esses dois ficam aqui. 3. Terceira pergunta. Diga uma mentira ou mito sobre perfume? Gente, eu acho que a maior mentira, maior mito, assim, é que perfume, pra ser bom, tem que ser caro. Nossa, gente, é sério. Eu perdi a conta de vezes que eu já fiz vídeos com perfumes similares, com contratipos e eles são super baratinhos e são super bons. E tem perfumes que eu tenho que nem contratipos são e também são muito baratinhos. Quarta pergunta. Ao entrar em uma loja, qual perfume indicado pela vendedora que você diria obrigado, mas jamais conseguiria usar esse perfume? O Angel. Gente, eu não sei porquê, mas alguma coisa no Angel não me agrada. Então, acho que seria... Seria não, com certeza seria o Angel. Quinta pergunta. Qual perfume nacional que ao usá-lo algumas pessoas acharam que era importado? Gente, o Coffee Seduction Woman do Boticário. Uma vez eu tava entrando na portaria do meu antigo emprego. E a moça veio me abraçar, né? Porque eu era super amiga dela. E aí ela falou Ai, você tá usando algum outro? Eu do Parfum, que ela sempre falava, né? Porque eu falo nos vídeos. Aí eu falei, não, isso aqui é Boticário mesmo. Aí era o Egeo, o Egeo do... Egeo? Nossa, que Egeo? Tô ficando boca. Era o Coffee Woman Seduction. Agora a sexta pergunta. Prefere comprar um único perfume com preço mais elevado ou com essa mesma quantia comprar dois perfumes de valor mais acessível? Olha, gente. Eu acho que depende do que eu quero no dia. Se falarem, Marina, toma, 600 reais. Compre o perfume que você quiser. Se eu quiser um perfume de 600 reais, eu vou comprar um perfume de 600 reais. Se eu quiser dois perfumes mais baratos, eu vou comprar dois mais baratos. Eu acho que tanto faz, depende muito do que eu estiver querendo no dia. Sétima pergunta. Qual perfume que você indica com dó em seus vídeos, receando que o mesmo fique batido e assim eu venho um grande risco de você enjoar dele posteriormente? Nenhum, gente. Nenhum. Porque como a Flávia mesmo disse no vídeo dela, eu acho que em cada pele o perfume muda. Cada pele é única. Então, não tenho medo de nenhum. Nenhum mesmo. Oito. Indique um perfume jovial para pessoas despojadas, descontraídas e divertidas. Bom, gente. Eu vou indicar esse daqui, que é o Wonderstruck Unchanted. Que já tem até no canal uma resenha dele. Porque eu acho que ele é um perfume muito jovem, sabe? Ele é um perfume muito brincalhão. Ele tem... Esse açúcar dele é uma coisa muito gostosa. Ele tem um cheirinho de açúcar com frutas vermelhas. E eu acho ele divino, assim. Eu acho que uma pessoa bem divertida, despojada, com certeza, usaria esse perfume. Nove. Indique um perfume para pessoas que querem conquistar, chamar atenção e que desejam sensualizar. Olha, gente. Eu escolhi o Fantasy The Naughty Remix. Por quê? Porque ele é uma versão amadeirada. Ele é um perfume doce amadeirado. Ele é o Fantasy amadeirado. Então eu acho ele divino, muito sensual. Porque o Fantasy em si, gente, ele é um perfume de criança... Não, de criança, né? Ele é um perfume de adolescente, mas ele já tem uma pegada mais jovem sensual. E esse daqui, ele é o Mulherão. O Fantasy Mulherão. Agora, décima pergunta. Indique um perfume para pessoas discretas, tímidas e que desejam se sentir cheiroso sem chamar atenção. Ai, gente, com certeza, eu indico esse perfume aqui. Até perdi a tampa dele. Ele é o Mediterranean Breeze. Eu acho que ele é da Elizabeth Arden. É, certinho, gente. Como eu gosto de fazer. E ele é muito bom. Ele é um perfume fresco. E a fixação dele é muito boa. Muito boa. Eu vou até passar aqui, porque eu gosto muito desse perfume, gente. E hoje tá um dia calorzinho. E eu acho que ele é o tipo de perfume cheiroso, mas que ele não chama atenção. Ele é fantástico. Eu gosto muito dele. As cachorrinhas tão latindo. Agora, décima primeira. Indique um perfume para pessoas elegantes, sofisticadas e bem-sucedidas. Gente, eu acho que eu vou indicar o Mixer The Motion. Porque ele é o contratipo do J'adore. E ele tem cheiro de gente bem-sucedida, né? De uma mulher ou não bem-sucedida. Sem imaginar aquele terninho, gravatinha. Super rica, super chique. Eu acho que é o Mixer The Motion, que é o contratipo do J'adore. Ai, ai. Décima segunda. Indique um perfume coringa para se presentear amigos, companheiros, chefes. Ou seja, que a cadeira é qualquer pessoa. Gente, eu acho que é o Revelar Noite. O Revelar Noite, ele é um perfume muito unissex. Sério. E ele é um perfume super unissex. Nossa, eu tô super cheirosa, né? E ele é um perfume diferente, eu não sei. Mas eu acho que ele agrada a gregos e troianos. Porque ele vai naquela. Ele não é um perfume doce. Mas ele também não é um perfume muito masculino. E nem muito feminino. E é uma coisa muito legal dele. Enfim, gente. Esse perfume é muito legal. Se vocês não conhecem, eu acho que vale a pena pegar uma amostra. Não sei se a Natura ainda vende ele. Mas não é muito show. Gosto muito show. 13. Ao escolher um perfume para se usar, qual a consideração que deve ser mais relevante? A. Estilo de quem irá usá-lo. B. Local. C. Período do dia. D. Estação do ano. E. Humor. Ah, gente. Eu acho que é mais humor. Porque é aquilo. Eu acho que até o perfume mais forte, assim, mais invernal, você consegue usar ele no verão. Mas com moderação. É que a gente volta para aquilo. Só não toma banho de perfume. Então, é. Eu seria, assim, de humor. Porque eu acho que não tem como você usar um perfume mais sombrio, assim, quando você está para baixo, né? Ah, não sei. Eu acho que é o humor. Agora, décima quarta pergunta. Na sua opinião, o perfume é um vício ou uma paixão? Na minha opinião, o perfume é uma paixão. Uma época eu era bem viciada mesmo, sabe? Toda semana eu tinha que comprar algum perfume. E agora passou isso. Então, para mim, virou uma paixão. Eu entendi que eu não precisava comprar toda semana um perfume para ser feliz. 15. Marque quatro pessoas que você gostaria que respondesse essa tag. Ah, gente. Eu acho que todo mundo já respondeu. Como eu respondi essa tag um pouco tarde demais, eu acho que a maioria das pessoas já responderam. Então, eu gostaria de deixar todos que ainda não responderam convidados para responder essa tag. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Rosiane e Flávia. Espero que vocês tenham ficado felizes com a resposta. E, gente, qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixem aqui abaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar um like se você gostou desse vídeo. E compartilhem muito, muito, muito para que mais pessoas conheçam essa tag super bacana e que também conheçam o meu canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.